O mototaxista Antônio Alves Silva, de 48 anos, era conhecido como Dentinho. Ele morreu após sofrer um acidente com uma arma de fogo. Dentinho pegou a arma modelo bate-bucha, que estava desmontada dentro de um saco de fibra, e foi até a casa de um vizinho. Pediu um parafuso emprestado para montar o armamento. Nesse momento, o cano da espingarda, que estava carregado e com uma espuleta, caiu no chão. O armamento disparou e atingiu a região da barriga de Antônio, o Dentinho. O tiro foi fatal. Populares ainda socorreram a vítima, levando para o hospital. Mas ele morreu a caminho do ponto de atendimento. Antônio Alves Silva era morador do bairro Setor Industrial. Antônio Alves Silva era morador do bairro Setor Industrial.